Tem muita gente que não quer ter problema, que faz viaja de ônibus, tanto que o volume de passageiros que chegam e saem da maior rodoviária da região, a de Rio Preto, aumenta bastante. Carla Esquizato. O movimento aqui na rodoviária de Rio Preto é intenso desde o comecinho da manhã, até porque muita gente vai aproveitar o carnaval para viajar. As empresas que fazem o transporte interestadual esperam um aumento durante esses cinco dias no fluxo de passageiros de 40% a 45%. Vários carros extras devem ser colocados à disposição para atender a demanda. A Artesp, a Agência Nacional de Transportes do Estado de São Paulo, começou nesta semana um reforço na fiscalização do transporte em 26 terminais rodoviários no Estado, além dos três na capital, que será estendido então até o fim do carnaval. A agência é responsável pela regulamentação e fiscalização dos serviços de cerca de 600 empresas que operam no sistema de transporte de passageiros do Estado de São Paulo. Na região de Rio Preto, essa fiscalização foi feita nos terminais aqui em Rio Preto e em Catanduva. Foram vistoriados 110 veículos e registradas 18 irregularidades, como falta de cinto de segurança, supressão de horários ou atrasos em partidas. Em todo o Estado, foram 1.006 veículos inspecionados com registro de 114 irregularidades. Então, todo mundo tem que ficar atento na hora de pegar o ônibus, de entrar no ônibus para fazer viagem e que todo mundo tenha um ótimo carnaval. Casa Grande, eu volto com você. Isso aí, gente. Lembrando também que por conta dos veículos extras que são colocados pelas empresas, algumas vezes são carros alugados. Ou seja, quando você vai chegar, não vai ser o carro com a companhia, com a aviação que você comprou. Então, tem que ficar atento à observação dos adesivos, a serviços da aviação X, para não ter nenhum tipo de problema. Outra coisa, aumenta o número de pessoas na rodoviária. Então, toma cuidado com a bagagem, com a bolsa sempre colada ao seu corpo, para evitar dor de cabeça. Vá curtir o seu carnaval com tranquilidade, sem ter que passar pela polícia para registrar nenhuma ocorrência.